E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. 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 R uma mininha! R uma mininha! R uma mininha! R uma mininha! R um KonKinA, R uma mininha! Seu 100%, ou seja, você tá dando a metade de você Então, você não entende o Big Mac de volta Com a revolta, você não tá entendendo Se você não entregar o seu 100% O rap não te dá de volta Esse cara não, esse é de magabulo, porque é tudo em que eu faço erro Na hipnotização, eu tô dando 50% Eu vou de nada, porque o outro se quer Que eu tô guardando pro magão Mas eu, e não tudo bem, rima de mistério Porque eu tô no avante, na verdade Eu dou 40 pra cada, que 20% Eu deixo pro cunt Eu não aguento você ter que passar de mim E você não vai conseguir assim Sinceramente, esse cara aqui, tá falando do magão Vai acabar com o guarda-marrim Agora, aprende, meu mano Porque eu vou te bater no aqui, eu nem tolero E nem é porque eu quero Foi focando nos outros e não em mim, que pra mim tá 3 a 0 E onde eu falo a polo, não tem a moral de cria E você percebeu que perdeu antes e depois Eu fui chumbinho e cuspi o 762 Você ficou envenenado Suave, ele falou que a revê devia ser cortada Tudo bem, mas você aqui é menino 777, isso não é um jogo de casino Porque você tá ligado, meu mano, que isso é batalha Vou te matar de um jeito que você vai ver que é sem para Você falou que o bombeco é um habitat natural Mas você aqui só pagou de vacilão Bombeco, meu tempo, seja qualquer instrumental Hoje é o dia que eu vou matar na selva o leão A selva o leão, você não interfere Se eu matar o leão, eu corto os casacos de pele É complicado, você se perdeu no caminho Eu queria matar o leão, mas só me trouxeram o gatinho Obrigado pelo elogio Valeu, isso é batalha de navio Gatinho, tipo, vai dar namoro, meu vai ser raro O meu vai ganhar de mim? Hoje não Eu não paro Eu tô na terra Primeiramente eu nem te admiro Esqueço Rodrigo Faro, aqui eu te me refiro Ei, Rodrigo Faro, sociopata Que quando o buco morreu, coloca o nome dele na lata Valeu pela informação, vou pegar esse intervalo Aproveitando o gancho do assunto, eu vou de balo O MC que é fraco, repunheteiro, vai de ralo Ele vai ganhar, eu mando pra tirar ele Então é, cavalo? Eu só travalo Olha o jogo do ano no intervalo Eu só queria que ele tomou um apavoro Mas quem antes que tinha falado, tu vai dar namoro Gol, 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 gol E a porra de terra não precisar de grito mal Porque agora eu vim pra poder executar um vacilão Porque até sabem que a China é forte 11 repetidas e suas quatro rimas foram roxas Ei, quem tem que ser, eu também vou preencher Aê, cada um joguendo é um velho O nível dos ODG Aê, quem tá gravando é um vídeo Cê mata vacilão Aê, Jhonny, não comete suicídio Cara de vacilação, meu mano, que eu sou incrível Pra aumentar, não é o pra aumentar A voz aumenta o nível Vou falar pra tu Meu mano, vai tomar no cu Já pulindo o caralho Vai comer um pêche cru Eu vou comer um pêche cru Tá tudo bem, meu mano, eu vou da noite até a sul Mas eu sou japonês, o MC Só que hoje nem é rodízio de peixe, é rodízio de frio Sou MC Johnny, se o frio for seu Geral vai ficar com fome Geral vai ficar com fome Mas repara no meu canso Para de graça, vacilão Tu te garante na função Tá achando que é bravando improvisado Beijo no bolso do bolso No teu micro e um dourado Aê, mas cê não viu O papo que geral ouviu Em todo o Brasil Meu mano, não diferente Que na batalha de frio Assim como você Eu também saí com os 10 mil E gastou tudo com crack O que é tão japonês mirak O japonês falsificado Não sei pra que te chamaram Esse cara foi improvisado Te chamaram porque eu fiz por merecer Tá tudo bem, Johnny Isso daí não vai acontecer Eu nunca gastei com crack Nunca gastei com cocaína Mas eu gastei meu tempo Tendo que ouvir as suas rimas Sério mesmo, cê já tá até bagunçado Eu fiquei pensando Como cê vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara De que vai ser amassado Juro, minha porra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo Que o prado foi eliminado Então, mas tá tranquilo O papo é outro favelado Porque não adianta Ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas vai lá em Niterói Eu me concentro Sabe muito bem Que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui Eu tô atento Olha quem me fala Que eu tô amassado Johnny e cara pra dentro Vou parar em Niterói Não se sente Eu vou lá na batalha Do cut ao kit Não kit e pet Se eu pede que eu tô no beat Eu vou bater montanha De SP até me kit Minha cara é amassada Essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é, meu mano Pegar é pra dentro Que ela vive esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade Speedball, speedball Uma grande novidade Você não anima Viu como que você tá perdendo Com a própria rima Que própria rima, meu mano Deixa eu te falar A novidade é você Conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o cheiro ainda não falou Que cê é o maior campeão Meu mano, eu sou o maior campeão Chega o mano novo a ter uma improvisação Pode fazer o cut que arrebenta Eu queimei devagar E te batei na marcha lenta Esse é o proceder Marcha lenta Combinou com você Meu mano, eu mando o show Tô trazado, fuma no fone É fácil fazer de me de fogo Seu da linha Ele te atacou Você vai deixar Eu acho muito engraçado Você olha no meu olho E você vira uma fera Eu acho muito fracassado E no Corinthians E Itaquera O primeiro gavião subiu E é por isso que você só era Sem maldade Você faz uma rima Não, parceiro Você nunca prospera Pra isso que você começou Não rimando na afunada Pelo amor de Deus Tava um bagulho maneirão, parceiro Cadê a sua improvisada? Você me acha fracassado Mas a sua opinião Não quer dizer nada Porque você me acha fracassado Mas eu tô pagando As contas da minha casa Eu apagando os comédia Que é faixa de casa Você pensa que tu é bom Pensa que cê abre as asas Sabe por quê? Faço freestyle de fato E no detalhe Aqui você já era Você pulou para o povo Sem exceção Quem é o MC da galera Ele é o MC da galera Alguém já me contou Sabe o que que não contaram pra você? É que a temporada já mudou Essa aqui é a primeira da temporada Meu mano Tá batendo de frente Eu fico trem Então fica tranquilo Eu te amassou ontem Vou te amassar na semana que vem Se você for lá Se você ainda tiver aqui Poder rimar Se você ainda tiver mente Se for inteligente E ainda conseguir confrontar Só que você não faz rimas em maldade Sabe por quê? Provisação Temporada muda MCs muda Tudo muda Mas minha rima não É verdade A sua rima não muda sem a fraude Até porque você tá mandando uma porra Da minha rima rima Da R do primeiro round Eu não falo não Porque não fecha com preto Meu mano Cheio de rimas e apoio Não fecho com preto Mas porque que você é pintando Igodinho de lã É que eu quero E por que eu posso Sabe por que eu faço Freestyle E a cama não vem Você gostou do cabanha Você gostou do bigode Me dá os Ah, você não tem Vou, 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 vou Olha pra minha cara Eu falo que eu não tenho O bigodinho Então você não viu nada Olha direito caralho Olha se eu vou Abazenar na minha cara Sabe que agora Você vem igual Um sonho de valsa Porque você tem bigode grosso que você é patente alta